Ah, vamos ver se eu consigo jogar pelo menos duas aí, mas bem jogada aqui, vai. Tentar concentrar o máximo possível aqui. Ai, o Bause soltando ali. Imagina se dá uma birosca ali. Ai, nossa, agora que eu errei. Cavalo D7 joga cavalo H3, velho. Tá tudo bem, vai, não vai fazer a diferença. Espera, cavalo H3, viajei na mão dessa. É, virou tipo uma denone, né? Abarrotada de truque, né? Ô variante que tem truque essa daqui, viu? Se você gosta de golpinho, joga a benonezinha. Benonezinha não, é, falei errado. É, gambito benco. Se você gosta de golpe, compre o livro da benone. Do benco. Olá, Yá, viu? É benco isso aqui. Você tá de brincadeira, hein, Google Assistente? Você tá me... Ah, não, tá de brincadeira. Ele fez uma pesquisa aqui de Bruno Mars. Onde eu falei Bruno Mars? Valeu pelo follow aí, Ignacio, 74, Madruga BR. Valeu aí. Ah, o que esse cara quer com esse potrinho aqui? Eu não sei o que ele quer, não quero nem saber. Eu vou jogar F4 na cuca dele aí. Vamos jogar bem uma partida, vai? Uma por vez. O plano é jogar essa bem. Se o plano der certo, a gente refaz o plano e dobra a meta. É jogar a outra e a outra bem. Só isso. Não tô pedindo aqui o bilhete premiado da Mega Sena, nada disso. Eu só quero jogar umas partidinhas boas, só. Só isso. Nada muito sofisticado. Não tô pedindo aqui o bilhete premiado, entende? Pô, me ajuda, né? Ataquei tua torre. O que você tá pensando? Você vai sacrificar a torre agora, bonitão? Tem que tirar essa torre. Um pra B7 ou B6. O que esses caras pensam, às vezes? Eu não entendo. Eu sou o quê? Nada, né? B4 é interessante aqui. B4 é meio otimista. Sei lá, vamos fazer uns lance ruins aqui, porque senão... Senão a gente fica ganho rápido, né? Tem que ter uns lance ruins pra... Pra ficar interessante, né? Ah! Ah, bonitão! Olha a cara de pau do sujeito. É brincadeira, né? Tu eres um fanfarrão. Brincadeira. O cara ameaça na cara dura. Pera aí, que esse lance dele foi chatinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Cheio de golpe essa variante aqui agora, na sequência. Não quero ver se eu consigo dar um golpe bom aqui nele. Golpe ruim, eu já vi vários aqui. O que é isso? O que é esse caramba arrumou aqui? Ô, Capi! O que é isso aí, mano? Você perdeu uma qualidade, filhote. Que loucura é essa? Você tá achando que é o Kasparov? Ah, fala sério, né, mano? Entendi foi nada agora. Pode ser. Vamos entrar no âmago dele, vai. Pra ele aprender que não posso sacrificar a qualidade em mim, ó. Só pra ele ficar ligado com quem que ele tá jogando. Ah, então tá. Agora você vai receber esse na tua cabeça. Só concentrar. Opa, 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 opa. Opa. Deixa eu concentrar que o bagulho tá ficando perigoso aqui. Esse. Onde você vai com a dama? Vaza daí. Não gosta da dama no milharal, não. Ok. Ok, ratinho. Ai, eu tô sem tempo. Ah, mas ele também. Então, peraí. Não é o fim do mundo. Todos os dois estão sem tempo, ok. Ai, 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 ui, ui. Vamos trocar as damas. Vamos trocar as damas. Cortando o lugar. Sim. vem em mim russo, russo truqueiro, ah não quer mais jogar né, deita vem sacrificar tudo aí, aqui é manteiga aqui rapaz, respeita a manteiga, deixa eu ver pelo menos a precisão, não quero analisar essa parte não que eu estou cansado, quero só ver a precisão dessa base, toma essa manteiga aqui aí na tua cabeça, vai dar truque lá na Rússia rapaz, aqui não, aqui é a terra da manteiga, toma essa manteiga aqui na cabeça, nossa senhora, ah eu vou mostrar a precisão pra vocês aí, que show de horror, não, até que não foi da minha parte, eu tive 91,2, o cara teve 59 e meio, eu passei esse sufoco aí né, como é que é calculada essa precisão velho, tem hora, tipo, não foi fácil ganhar essa partida, e o cara errou tudo, pelo visto?